Questão 14. Em todas as frases abaixo, retiradas do texto 4, há a presença do vocábulo mais. Então a gente sabe que mais pode ser um pronome quando ele se liga a um substantivo, então ele transmite uma ideia de indefinição, de quantidade indefinida, né? Mais. E o mais também pode ser um adverbo de intensidade, quando ligado a um adjetivo ou a outro adverbo. Tudo bem? Beleza. Ou a um verbo também, né? Então, olha só. A frase em que esse vocábulo mostra valor diferente dos demais é Doenças pulmonares mais obstrutivas. Obstrutivas é um adjetivo, então mais modifica, ele intensifica. Mais então é um adverbo. Ok. O emprego de papel mais poroso. Poroso é um adjetivo. Mais é um adverbo. Ok. Tranquilinho. Filtros com mais perfurações. Ele queria mais perfurações. Nesse caso, nós temos agora um substantivo e não adjetivo. Mais agora é um pronome. Ele é um pronome indefinido. Tudo bem? Pronome indefinido. Mais profundas e prolongadas. Profundas é um adjetivo. Mais é um adverbo. Ok. Falta de instrução das populações mais pobres. Pobres é um adjetivo. Mais é um adverbo. Tudo bem? Então, a alternativa C é a que a gente marca. Então, ela só queria que você identificasse aí, né? Identificasse o pronome em relação aos demais que são adverbo. E aí